Música Seu mês eu marque ela, meu mês eu marque dela, seu personagem se lembrou, me deixou na seta Isso é sua parada, ouve o seu trap, não tô de nada De alta aqui na track, não troco de nada Só porque minha produção dividiu um clipe de corra passada Estou em um dia a dia e jurei que eu sou mais um amigo Então quando ele me ouvir, quando ele me ouvir Vai fazer pipipipipi Vocês são levin, mó, quadro da Kevin Bok Só não esquece o pote de paredes sagrado É que esgote, oh my god Não ligo pra sua B, B, B Sua joia, doutor, rap de buceta Foda-se o valor das ocorrentes Elas perdem o brilho facilmente quando são guardadas na gaveta Quis cantar amor, o público suplica treta Isso não é pessoal, deixa o pessoal explicar treta Mas a real é que tô cansado dessas bandinhas Que passam mais tempo fazendo a unha do que a própria letra Bolo beck fuma um, bolo beck fuma um Estou com raiva e contra a alma, tô imune Prefígio luz no fim e olha que nem o Leitune Limite fofinho, minha vida não é luna e túne Faço rock, faze beat pro crack, cantando menos da guerra com outro túne Por favor, você gostou, gostou Vem com a ciência, mano Vem com a ciência, mano Seu mês, eu marco dela, meu tênis, eu marco dela Seu personagem, cérebro, não sou nada, certa Essa é sua parada, ouve o seu trap Daqui não tô de nada, de alta, com na track Troca de nada, só porque minha produção de videoclipe ficou acasada Estou em um dia-dia e jurei que eu sou mais um amigo Eu tô soado, pedindo que pego a Carla Paz A Carla Paz Por que que estamos rimando assim? Essa porra é a SMR Aventureiro como o Lala Craft Letra fraquinha, pesquisa de caspe Legal seu som, mas por trás azarou pro beat Rua guerra, mano, é contra quem? Pra tá com esse arsenal de arco? Tinha pela pra matar esse pela que tá dando bala Pagando de tala, se achando rico Sua cara tá na tela, sua falsa fala Tá na cara, desde quando aplaudimos talarico Quero me alcançar e eu pedalo Vou na altura igual pedala Plantando rimas que te levaram para a bala E não para bala, e não para barra O que eu vejo é um bando de pones mentindo sobre pegar as cabalas E essas mentiras quando vai acabá-las Tão clichê quanto mandalas, nunca será uma dela O rap game resta, ela nem troca de escala Que eu tô aqui o tempo todo pra minha vida Penhasco esse daqui, se não escala desse daqui Se não escapa o público ao dia-a-dia Se é o que todo mundo diz Mas se eu não fizer esse mesmo público não tapa Por isso que o cante topa Minha mente será multada, foda Se não tenho cartas, pontos que eu vou perder Para não rosto de outro cara Pra meu rap é mais bola, só falta a 5 a estrela Quando eu termino uma track, comemoro com a Estela Mostrando um peso no chão Seu mês é martela, meu mês é martela Seu personagem pra me mencionar certa Essa é sua parada Ouve o seu trap, se eu se noto de nada Te alta aqui na track, não troco de nada Só porque minha produção de videoclip ficou atrasada Estou em um dia de jureca, sou mais um amigo Enforrando diversidade Jovem fashion, de verdade Derramando esse conhaque Mike Tyson, desse frate Chamando a atenção do baile Dono iPhone, dessas caques Embebendo, pepe ar Dispasfalto da cidade Muitos querendo minha fama Não dei moral a nenhum Velocidade nas rodas Lifestyle em comum Vivo sem terro nenhum Eu não vou ser só mais um Bolo, beck e fuma um Bolo, beck e fuma um Tango, tango Balança a raba pros manos Vem de costa e eu sarrando Vem de costa e eu sarrando Tango, tango Balança a raba pros manos Vem de costa e eu sarrando Vem de costa e eu sarrando Seu mês é martela, meu mês é martela Seu personagem pra me mencionar certa Essa é sua parada Ouve o seu trap, se eu se noto de nada Te ataco na track, troco de nada Só porque minha produção de videoclipe ficou atrasada Vem de costa e eu sarrando Vem de costa e eu sarrando Vem de costa e eu sarrando Tango, tango Tango, tango Tango, tango Tango